O encontro na sede do CREA Minas em Belo Horizonte é um dos três realizados anualmente. Estiveram presentes 19 consultores e coordenadores de câmaras especializadas de engenharia de agrimensura de CREAs de vários estados brasileiros. Foram três dias debatendo assuntos de interesse do setor de agrimensura. Essas propostas são vindas de cada coordenador, traz essa proposta da sua cidade, do seu CREA, onde ele discutiu em câmaras, discutiu com associações, discutiu com todo o segmento e aí ele embasa uma proposta para trazer, para ser discutida, visando o que? Buscando uma aprovação, que a gente aprovando aqui na nossa reunião, a gente encaminha o CONFEA. Ao encaminhar o CONFEA, ali que vai ter o referendo ou não, para se poder criar uma PL ou uma resolução nesse sentido e aí sim aprovar o que a gente quer colocar em prática ou não. Entre a extensa pauta, a falta de regulamentação para a utilização de drones e vantes, veículos aéreos não tripulados. Esses equipamentos têm sido usados por algumas empresas para fazer georreferenciamento de áreas extensas, como explica o coordenador nacional das câmaras de agrimensura. O uso do drone, o do VANTE, hoje, ele é aceito a nível de Brasil, governo estadual ou federal, é na cobertura de eventos, é para você monitorar, é uma ferramenta de monitoramento de divisa de fronteira, eventos de grande poste, como a Copa das Confederações e também agora na Olimpíada. Então, é um equipamento que ele tem, a nível desse objetivo de cobrir grandes eventos, ele atende, mas a nível de questões para o sistema CONFEA-CREA, ele não está claro, não tem legislação, entendeu? E não tem garantia de qualidade de serviço. O coordenador da Câmara de Agrimensura de Minas Gerais explica que é preciso deixar claro, por exemplo, quem pode operar esses equipamentos. O ganho de responsabilidade, ela é exclusivamente, na minha opinião, para o engenheiro agrimensor, que trabalha já com levantamento topográfico, trabalha com campo, com geodésia, com georreferenciamento, com todo o trabalho. E o VANTE serve, e vai ajudar muito, na própria fiscalização de pequenas áreas, pequenas fazendas. Em vez de fazer um voo aéreo fotogamétrico de todo o estado inteiro, eu faço um voo específico na região que eu quero, na cidade que eu quero, na fazenda que eu quero, fiscalizo ou oriento. Só que como ela não está e não é ainda regularizada, há essa discussão. Quem vai operar? Porque está sendo operado por qualquer um, que aí é o problema. O resultado da discussão sobre drones e VANTEs vai ser apresentado num workshop na Universidade Estadual de São Paulo, com a presença de alunos, professores e representantes de entidades de classe. 29 e 30 de outubro, na cidade de Presidente Prudente, dentro da Unesp de Presidente Prudente, que é uma universidade de ponta, onde vai ter vários profissionais, profissionais da ANAC para discutir, para daí a gente mostrar para a sociedade o que é, o que está discutindo, e daí tirar alguma proposta para encaminhar, acho que para o Congresso, para o próprio CREA, no sentido de que a gente encontre uma solução que atenda, vamos dizer, a coisa legal. Legenda Adriana Zanotto